Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Nunca isso Não deixa eu falar não Quem deu risco vai ser nuta Será mudando aí Mudando Você está em São Paulo Quanto mais rindo você puta Não deixa rir não Eu sabia que em São Paulo o Distórito mais é A última tarpira É se tiver rindo, Luta Deixa eu ver que eu sou entender Você entende mesmo? Não, eles não O que é que ele tá falando aqui, ó? O que ele falou? Ele falou que tá gostando do show. Pergunta pra ele de que planeta que ele veio. Na língua dele. O que ele falou? O que ele falou? Onde ele veio? Barulhos. Barulhos, é. É um planeta... Mas esse é onde ele... É o planeta dele ou onde ele... A cidade veio lá? Pergunta pra ele. O que ele falou? É um planeta. Ah, é Zatira. Zatira! É bem que ele é bem distante. Pergunta se ele veio com muitas naves pra cá. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu dei duas só. Fala duas só. Pergunta se ele veio em vadia a terra, não? Só vem em São Paulo e Paz. Não, 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 não. Não, não, não. Ele falou que ele veio tranquilo. 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 É. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, muito bem. Agora eu já era muito perto. Tudo bem. Obrigado, meu. Gostava de palmas. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vira o próximo vídeo.